Pra viver junto, os valores não podem ser tão diferentes. Também acho. Pode ter gosto musical diferente, pode... Mas valores... É, não tem como. Entendeu? Às vezes é que as pessoas evitam conversas difíceis. Exato. E eu não acredito que um relacionamento tenha sucesso se você não tem conversas difíceis. Que é falar, é o seguinte, não gostei, ou isso não tá legal, vamos resolver? Vamos melhorar. Exatamente, as pessoas têm tanto medo desse enfrentamento que às vezes é realmente chato. Porque você vai ter que falar de você, a pessoa vai falar dela, vai falar dos seus erros, não sei o que. E as pessoas evitam isso e vai passando. E aí você fala, putz, a pessoa fez isso de novo. Fala pra ela então. Exatamente. Não é? Por que as pessoas evitam as conversas difíceis? Isso não é só no relacionamento, é em trabalho às vezes. Mas em trabalho a gente tenta mais. É, né? Por que a gente vive numa sociedade tal do desempenho? Por que que o meu trabalho é muito mais importante? Porque aí tem a coisa, eu tenho que me provar, eu não posso ser um fracasso. Por que você não pode também não ser um fracasso no relacionamento? É. Porque as pessoas ficam muito chocadas com o fracasso profissional. E o fracasso de relacionamento? O fracasso que você fala, tipo, eu errei em alguma coisa e eu assumo. Exatamente, eu assumo e vou embora. Porque assim, as pessoas fazem assim, ah, eu não tenho mais artesã e você não tem mais. Ah, tá bom, então vamos separar, vamos ser amigos. Ok, pode até acontecer, mas vamos tentar. Vamos tentar, porque pode ser que chega um ponto que você não dá mais e vamos ser amigo mesmo. Mas, tem muita lenha pra queimar. Mas as pessoas desistem na primeira largada. Casamento é maratona, relacionamento é maratona. Não é 50 metros. É 100 metros rastro. Não é. Não é um tiro. Eu acho que, quando você tá num relacionamento, o amor, você amar uma pessoa é uma decisão. Se você toma essa decisão, ela acontece. É uma decisão pessoal. Pessoal, claro. Os dois têm que tomar essa decisão. É. É. Eu já tive essa experiência. Se você toma a decisão de, eu quero fazer dar certo, meu, é muito difícil. A não ser que outra pessoa não esteja afim mesmo. Não, que a pessoa não esteja na mesma decisão. É, na mesma sintonia. Não vai dar. Ela pode gostar. Você não vai amar pelo outro. É. Não existe isso. Mas é muito legal esse negócio de você tomar a decisão. Tomar a decisão. E aí fala de um assunto difícil, que é traição ou pisar na bola. Até quando você acredita que as pessoas têm uma segunda chance ou pisou na bola? Como as pessoas devem te procurar por isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que aí tem muito aquela coisa. Por que você tá com aquela pessoa? Vamos botar os valores na mesma. Eu tô porque ele é um cara correto, é ético, é parceiro, é bom pai, é bom amigo. Ou eu tô só porque a gente se, sei lá, se conheceu no carnaval, ficou e a gente tá por aqui até hoje. Tá? Tá. Porque diante de valores tão maiores, quando ocorre uma traição, se essa relação é pautada numa amizade mesmo, ela supera. É mesmo? Eu acho. Mas a traição não quebra? Quebra a confiança? Quebra a confiança. E você tem que ver a mudança do outro, né? Não adianta pedir desculpa. Primeiro, é recorrente? Se é recorrente, querido, esquece porque não vai rolar. É hábito. O outro tinha esse hábito e você não percebeu. Então, assim, ok, amo muito, mas não dá. É uma imaturidade do outro. Porque, em geral, o cara que trai muito, ele faz pra se sentir... Ele precisa de uma reserva de afeto. Ego. É ego e, ao mesmo tempo, é tão inseguro que, por exemplo, é aquele cara que gosta da mulher, tá com a mulher, mas ele consegue acionar mais três ali, porque o dia que essa mulher brigar com ele, ele vai ficar tão inseguro que ele quer... Ele quer aquela reserva ali. Entendi. Pra ele recorrer. Isso acontece muito. Agora, ou você vai romper essa babaquice... Porque você não garante. Quem garante que, quando você tiver uma situação difícil, outras pessoas vão preencher? Não vão. Mas, normalmente, essa pessoa, se ela é assim e não corrige isso, ela vai levar pro próximo relacionamento também esse mesmo problema? Vai. Vai, né? Vai, então chega uma hora que, tipo assim, ah, mas eu amo minha esposa, aquilo ali é por acaso. Sim, mas o por acaso seu... Três vezes, quatro vezes, né? Exatamente. Não é por acaso, não foi de repente... E se é uma vez só? Exatamente. Tanto dela quanto... Aí, como que é? Eu acho que é possível. Eu acho porque, assim, se é uma vez só, alguma coisa não dita, não falada, aquela traição foi quase, tipo assim, eu não tenho coragem de falar com ele, mas eu vou me vingar. A maioria. É. A maioria. Aí você fala assim, mas por que você não falou? Não, eu não ia falar. Ele tinha que saber que aquilo me magoou. Não tinha que saber. Nossa, eu tinha que saber. Homem e mulher são muito diferentes. Então, o homem vai perceber... É, vamos falar dessas diferenças assim. Tem muita diferença, né? Porque, assim, pro homem... Tem aquela brincadeira, né? Do cara que tá olhando pro teto e a mulher fala, ele tá me traindo, ele tá pensando em outro e o cara pensando, cara, como que um mosquito consegue andar pelo teto? Não tem essa... Não tem isso. Mano, como que... E a mulher fazendo altas coisas na cabeça. Exatamente. Quais são as principais diferenças da cabeça do homem da mulher? Olha, a mulher, ela tem muito mais essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E conseguir. E conseguir. O homem é mais monotemático. Se ele tá fazendo aquilo, ele tá fazendo aquilo. Exatamente. Então, essa percepção que a mulher tem, pô, tá diferente. Ele hoje não usou aquela roupa que ele usa sempre. Não sei o quê. O homem não vai perceber. Na maioria das vezes. Por exemplo, mulher corta o cabelo, o homem chega... Raramente ele nota. É. Aí, se ele entra numa relação legal, que ele quer que dure, ele vai ter que aprender a notar. Verdade. Porque ele é capaz, pelo amor de Deus, ele é capaz de notar. Isso você aguça o olhar. É que nem, por exemplo, você não prova o vinho, você aguça o rosto. O paladar. O paladar. Entendeu? Então, assim, é possível. É... E eu sempre digo que homem... As mulheres pensam os homens como se elas fossem mulheres. Então, fala assim, é óbvio... Elas idealizam o homem como se fosse uma amiga, uma mulher. Exatamente. É óbvio que ele percebeu e não... Não, não percebeu. É. E aí, o legal disso é quando você começa a... O mosquito, né? Que tá andando lá no teto. Como é que era a dinâmica essa, né? Então, assim, quando você começa a entender essas diferenças, você consegue acessar o outro. Tipo assim, amor, o que você tá vendo aí no teto? Tô reparando o mosquito. Cara, isso dá uma risada. É. Gostosa. A dois. Entendeu? Porque, assim, bom humor é necessário pra manter o relacionamento. Não existe esse relacionamento sério, que não tem risada, que não tem essa coisa de um rir do outro, ou dos dois mesmo, né? Então, eu acho que a mulher tem que ser um pouco mais... Os homens têm que perceber mais como as mulheres funcionam, e as mulheres também têm que perceber como os homens. É complexo, né? Tem tempos diferentes. Tem tempos diferentes, tem coisas diferentes, e que aí é aquela coisa que você tem que falar, olha só, isso aqui é ótimo pra você. Pra mim não é tão bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o preliminar aqui como você gosta, depois pra você ver como eu gosto. É um acerto. É um acerto, é uma negociação, e vai ser sempre assim. É o que eu falei, as conversas, elas são muito necessárias. São muito necessárias. E conversas difíceis, às vezes, né? A gente já teve muita conversa difícil com a minha mulher, que eu falo, calma, porque essa conversa você vai ter essa vez, a gente se acerta e nunca mais vai ter essa conversa. Exato. Tipo, como a gente vai educar o filho? A gente vai ter que ter essa conversa. Muitas vezes. Religião. Ela acreditava numa coisa, eu acreditava em outra, e aí? Como a gente vai fazer? É uma conversa. Ok, beleza. Entendeu? E tem que falar essas coisas. Porque vocês passam a ser uma dupla, né? É. E o que você sente hoje em dia? As pessoas estão buscando relacionamento, estão buscando viver solitário. Tem muita gente que, ah, sou eu mesmo. Olha, muita gente tá buscando muito mais viver solitário. Sério? Eu acho que sim. Porque, assim, tá tão difícil você encontrar pessoas que entendam o que é um relacionamento, que as pessoas dizem assim, ah, eu quero uma relação. Aí você vai ver, mas o que você quer numa relação? A pessoa não sabe dizer. Que as pessoas estão preferindo ficar sozinhas, a ter que gastar um tempo numa coisa que ela acha que vai dar errado. Eu só acho que a gente tem que aguçar mais a seletividade de escolher o parceiro, a parceira, seja o que for. Tem tanta pressa também, né? Exatamente. Não vai ser assim. Porque aquilo que você falou, quando você se dispõe a ter uma relação, você consegue. Quando eu me disponho a achar alguém que tenha valores, porque, assim, você cola com... Pra viver junto, os valores não podem ser tão diferentes. Também acho. Pode ter gosto musical diferente, pode... Mas valores... É, não tem como. Entendeu? E tem uma coisa no amor que tem a coisa da admiração. Puts, isso eu ia falar. É essencial. Se você não admira outra pessoa, esquece. Não vai dar pra levar... Se você não se pega falando bem da pessoa pra outra pessoa, tá errado. Tá errado. Exatamente. Então, assim, amor, ele embute a admiração. E não é admiração porque você tem isso ou aquilo. A admiração de um gesto, de uma palavra... O jeito que ela cuida do filho, o jeito que ela... Exatamente. Fala com a funcionária, entendeu? Com o amigo. Cuidado que ela tem com a comida. Exatamente. Ela recebe tua mãe em casa. É muito legal isso, né? O amor mora nos detalhes, né? E as pessoas não observam detalhes. Então... Então, eu acho que a gente tá tendo uma crise. Eu acho que as relacionamentos estão em crise. Mas eu também acho que a gente tá nessa fase de transição. Então...